O veículo capotou no trecho entre Itajubá e Piranguçu. Dentro do carro estavam dois homens suspeitos de participação no sequestro ao gerente de um banco. Segundo a polícia, eles foram abordados inicialmente próximo à rodoviária de São José do Alegre. O veículo tinha placas de Vespasiano, o que chamou a atenção da polícia. Foi dado ordem legal para desembarcar-se do veículo, porém desobedeceram e saíram em alta velocidade. De imediato foi feito o acionamento do cerco bloqueio nas cidades vizinhas e o acompanhamento passando pelas cidades de Piranguinho e Itajubá. E próximo de Piranguçu, eles se acidentaram e se embraharam no mato. Logo, as viaturas fizeram o cerco e conseguimos capturar dois indivíduos e um revólver. Segundo a polícia militar, só depois que os dois suspeitos foram presos, é que a polícia ficou sabendo do sequestro do gerente do banco Cicobi de São José do Alegre. A polícia militar entrou em contato com o gerente que confirmou o fato. Ele disse que a filha e a esposa dele foram liberadas depois que ele entregou 400 mil reais. Este valor foi retirado do banco. Ainda segundo as informações da polícia, as vítimas reconheceram os homens como participantes do sequestro. Agora a polícia procura por outros integrantes da quadrilha. Após o levantamento de dados, foi verificado que eles são naturais de Belo Horizonte. Por isso, a parte investigativa ficará com a polícia civil antes sequestro de Belo Horizonte para chegar aos demais participantes do fato. Legenda Adriana Zanotto